Eu vou sonhar, eu vou sonhar Eu quero acordar com você E nos seus olhos de sonho O seu coração sempre é irreal Cheguei com essa carinha de anjo Pra defender meu coração Eu sou de novo Eu era Eu vou me deixar para soltar Eu vou fazer isso que eu sou de novo E no meu coração Eu saudar E todas as pessoas atmemirar A luna da terra já está me amada Eu tenho medo Não pode como eu sou de novo E eu deixo minha sentença Eu vou sonhar, eu vou sonhar Até a gente adorrecer Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Se a gente adorrecer Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Se a gente adorrecer Vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar, vou sonhar